Fala, Palmeira! Boa Páscoa! Nossa, a polícia tá escoltando a nave ali. Esse mano aí é o... não sei se ainda é, mas foi o melhor motoboy de São Paulo. Se liga como é que tá isso aqui. Eita, nossa senhora, o negócio tá bruto. Ó! Será que tá bruto? Vamos ver. Fala, meu Deus! O que aconteceu? Esmafete não. Fiona! O que aconteceu, Fiona? A água tá mais alta, minha filha? Por que será? E a tala escape, rapá! E olha que não tá diretão a tala, hein? Imagina diretão a tala como é que fica, meu filho! Imagina! Olha a chuva, olha a chuva! Já coloquei a capa, menos mal. Tá piscando, filha? Tá! Ela tá piscando, ela tá gravando, eu vou ter que parar? Eu não coloquei fituzolante, não tem nada protegendo, vai molhar, vai estragar! Eu vou perder a câmera, não posso, não posso! Bom, começou a pingar! Vamos ver se a gente... Vamos mais um pouco! Olha o Fiona gostosa do pai, você tá doido, doido! Ai, meu Deus do céu! Maninho, maninho, vai! E aí, chuva? Dá um tampinho aí, uns 10 minutinhos eu chego, vai! 10 minutinhos e chuvinha! Ixi, Maria! Piscou! Piscou, entrou na reserva, molhou! E a chuva vem daquele jeito, hein? Ih, a viseira quebrou! Quebrou não, desencaixou! Ó! Deixa eu ver onde eu vou parar, vou parar ali debaixo da... Da passarela das clínicas, né? Vou parar ali, colocar... Capa de chuva eu já tô, vou tirar a câmera, tá galera? Infelizmente tá sem proteção nenhuma, não coloquei fituzolante, coloquei nada! Minha bolsa não tá aqui, tô sem nada, então... Infelizmente, vamos tirar a câmera! Beleza? Vocês viram como é que tá? Uhul! Valeu! Valeu galera, fique com Deus! Ótimo fim de semana, ótima Páscoa! Vou usando a SJ5000, né? Às vezes aí pode ser que alguém queira saber, então eu já tô falando... SJ5000 Wi-Fi, modelo novo... Do DECEL... Ao comando... E a gente vai parar ali ó, debaixo pra... Tirar a câmera, beleza? Valeu galera, fique com Deus e até já! Se Deus quiser! Beleza? Valeu! Vai, 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 vai que eu paro aqui mesmo! Dá pra aguentar essa pequena chuvinha! Valeu galera, abraço, obrigado! Tchau, tchau!